É hora de Melo 15. O atual prefeito fala, 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 mas não consegue responder o que ele fez para melhorar o seu bairro. Mas deixa pra lá, a gente vai ouvir quem realmente interessa. A gente fica duas horas esperando o médico, quando tem o médico. Melo vai criar um mutirão na saúde para diminuir as filas de exames e cirurgias. Eu trabalho até tarde, quando eu saio não tem mais ônibus. Para quem trabalha à noite, Melo vai estender até a madrugada os horários de algumas linhas de ônibus. Eu atendi aqui 104 crianças e agora, infelizmente, fechou. Melo vai reabrir as oito creches que o atual prefeito fechou e estender os horários de algumas para as mães que trabalham até tarde. Abadiram aqui, entrar na minha casa, uma arma na cabeça não é fácil, né? Melo vai criar a lei de incentivo à segurança, reforçando a guarda municipal, a brigada e a polícia civil que atuam na cidade. Tá muito claro, se em quatro anos o prefeito não fez nada para mudar a sua vida, mude de prefeito. O problema do teu bairro também é o meu problema. Eu vou ser o prefeito de todos os bairros. Melo, centro está contigo. Tamo junto. Filipiranga é Melo. Foressa é Melo. Tamo junto, Melo. Saranji está contigo, Melo. Camacô está contigo, Melo. Zona Norte está contigo, Melo. Tamo junto. Tamo junto. Porto Alegre. Porto Alegre aqui. Nesse, tu toca pra frente. Pra frente. Com velho a gente tem solução. menino. Álvaro oаться. emento. Pestr te o conhecimento. E aí Pestr te o conhecimento.